Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês pra falar sobre um tratamento de pele que eu estou pra começar. Então, eu vim gravar sem maquiagem nenhuma, acabei de sair do banho, vocês podem ver, meu cabelo ainda tá até molhado, que eu queria, eu quero mostrar pra vocês a minha pele hoje, como ela tá hoje, hoje é dia 5 de maio e eu quero mostrar pra vocês como a minha pele está hoje, porque eu pretendo fazer um diário mostrando pra vocês mês a mês a evolução da pele, né, é um tratamento de acne e eu quero mostrar pra vocês a evolução da pele. O tratamento é com um remédio que eu tenho certeza que muitas de vocês já devem ter ouvido falar, que é o rocutan. Bom, eu vou começar, eu quero falar tudo, mas eu quero falar rápido pra poder não ficar um vídeo muito maçante. Então, tá, há uns dois meses, vamos começar desde antes. Eu tenho espinhas desde a minha adolescência, sempre tive, a minha vida toda eu tive espinhas, tanto que eu tenho muitas marcas no rosto, muito, os poros bem abertos e muitas cicatrizes de espinhas que eu tive já há muito tempo atrás. Quando eu era adolescente, eu não procurei um tratamento específico pra pele, o que eu fiz foi, eu fui no ginecologista e ele me indicou um anticoncepcional que tinha bastante hormônio, sei lá, pra regular o hormônio, não que ele tinha bastante hormônio, ele regulava o hormônio e fazia com que não saíssem tantas espinhas. Realmente isso me ajudou muito, vamos dizer que não foi 100%, lógico, porque não é um tratamento para espinhas. Então, o que acontece, você tem espinhas, mas não com tanta frequência e não tão grandes e não tão horríveis. Se você mescara avos, por exemplo, continuam, tipo, ele não melhora a sua pele em si, mas ele sim ajuda a diminuir um pouco as espinhas. E eu tive por muito tempo espinha e saíram algumas bolinhas nas minhas costas, bolinhas assim, relativamente grandes. Na verdade, quando eu era adolescente, só tinha uma, hoje são três. Eu cheguei no médico no Brasil, uma ou duas vezes, os médicos falavam em dermatologistas, eles falavam que era uma coisa normal, que aquilo era normal acontecer naquela idade e que com o tempo ia sair e tal. Nunca saiu, sempre esteve aqui. E eu vim pra cá, eu tive a Júlia, aí eu parei de tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional era do Brasil, aqui eu não tinha convênio, então eu não ia no médico e tal, então eu não procurei aqui saber nada de anticoncepcional, nem procurar outro remédio. Eu parei de tomar o remédio e aí eu tive meu marido, tive a Júlia e sempre tive espinhas. Quando eu tive o Davi, quando eu gravidei do Davi, minhas espinhas melhoraram um pouco. E depois que eu tive o Davi, eu coloquei um Dio, que no Brasil é Mirena, que chama. Aqui também é Mirena, na verdade. E é um Dio que tem hormônio. Isso faz quase três anos, meu filho vai fazer três anos em junho, então isso faz quase três anos. E depois que eu coloquei o Dio, vamos dizer que minha pele melhorou. Eu não sei se foi realmente o Dio que melhorou, porque na gravidez, na verdade, minha pele já tinha melhorado. Então, eu não sei ou se foi o Dio que melhorou ou se foi o Dio que piorou agora. Porque é o que aconteceu. Fiquei esses dois anos de boa, as bolinhas nas costas, mas não tinha mais tantas espinhas. Aí, quando foi uns dois meses atrás, eu começou a me incomodar mais essas bolinhas nas costas, porque agora vai chegar o verão e todo verão eu fico meio assim de usar blusinha, porque não é bonito, né? Eu não vou tirar minha roupa aqui pra mostrar pra vocês, mas não é uma coisa linda de se ver. E talvez tem pessoas que nem notem, mas eu sei que tá lá, então me incomoda. E aí, eu peguei e procurei um dermatologista. Na verdade, eu já tinha ido num dermatologista. Fui na minha clínica geral um tempo atrás, ela falou que não sabia o que era, me indicou pro dermatologista que eu odiei, que também falou que não ia tirar, porque ia tirar e ela ia voltar, ia ficar uma cicatriz horrível na minha costa, a cirurgia, não sei o que, não sei o que, enfim. Mil desculpas, acho que eu era preguiça de trabalhar naquele dia. E aí, eu desisti. E aí, quando foi uns dois meses atrás, eu resolvi procurar um médico de novo. Procurei na internet mesmo, um dermatologista aqui na região, achei essa dermatologista que eu fui. E fui, marquei médico inicialmente pra ver as bolinhas nas minhas costas, porque até então minha pele não estava tão terrível. Tinha umas espinhas de vez em quando, uma ou outra, mas nada que estivesse me incomodando muito. Só que depois eu marquei a consulta pra, com dois meses, né, tipo assim, porque lá é muito lotado. Então, eu marquei uns dois meses antes de ser a consulta. Consegui marcar pra dois meses depois, só. E nesses dois meses, eu não sei o que aconteceu. Se foi o Dio, ou se foi alguma coisa que eu tomei, porque nesse tempo também eu comecei a tomar proteína, comecei a tomar milhares de vitaminas pro cabelo, pra unha, biotina, colágeno, whatever. E aí, eu não sei se foi uma dessas vitaminas que fizeram isso. Eu não sei o que foi. Se foi algum produto que eu usei pra lavar o rosto, que eu vivo trocando. Eu não sei o que foi. Eu sei que nesses dois meses começaram a sair milhões de espinhas, mas não são espinhas normais, são espinhas císticas. São espinhas, estilo essa daqui, ó. Tá vendo? E é muito aqui, principalmente desse lado. Esse lado aqui tem mais ainda. Eu não vou conseguir olhar pra câmera e ver o que eu tô mostrando. Mas é aqui, ó. Tem umas enormes aqui. Essas espinhas, elas não estouram. Elas ficam aqui. Elas não ficam amarelinhas, que você aperta e sai. Não. Elas ficam aqui por muito tempo. Olha, eu tenho uma aqui bem grande, ó. Talvez não dê pra ver, mas eu sinto que ela tá aqui. E elas ficam aqui. Essa daqui estourou ontem. Ela tava enorme também. Eu fiquei apertando, apertando, apertando. Acabou estourando. Eu sei que não pode mexer, mas eu não aguento ficar vendo, né? E aí, quando eu fui na médica, eu fui realmente pra falar das minhas costas, porque eu já tinha, né, marcado pra ir. Na época, minha pele não tava tão ruim, então eu marquei realmente pra ver as costas. E ela chegou... Antes dela ver minhas costas, ela já viu meu rosto. E eu tava maquiada no dia. E... Porque realmente, como eu disse, eu fui pra mostrar as costas. E ela viu minhas costas e... Tem muitas espinhas nas costas também. Aqui também. Aqui dá até pra ver algumas. Então, aí eu... Por isso eu acho que não foi nada que eu passei. Foi alguma coisa realmente que eu comi. Ou... Ou é realmente o hormônio do Dio. E eu... Falei... Ela falou pra... Ela pegou e falou pra mim. Ela falou, olha... Isso nas suas costas é uma espinha, tipo, extremamente interna. É um cisto. É uma... É uma acne cística que fica bem dentro da pele, inflamada. E... Só tem um remédio. Eu vou tirar. Vou fazer uma cirurgia pra tirar. Só... Que não vai adiantar nada eu tirar. Porque ela vai voltar. Você tem que fazer um tratamento. Que vai melhorar a sua pele do rosto. Vai melhorar... Essas coisas nas suas costas. Não vai sair mais e tal. E eu já tinha ouvido falar... Então, que eu tenho uma amiga que já tomou. E meu irmão também, uma época, quis tomar. E... Coitado. Porque eu falei tanto na cabeça dele pra ele não tomar, não tomar, não tomar, não tomar. Que fazia mal, fazia mal. E agora acabou que quem vai tomar é seu. Eu nunca nem imaginei que eu fosse tomar um dia, realmente. Porque na época, minha pele não tava tão horrível. E aí... Ela conversou comigo. Falou desse remédio. E falou dos... Prós e dos contras. É... Pra quem tem problema com acne muito séria, cística, ou que... Assim, que nenhum outro tratamento... Já fez outros tratamentos e nenhum outro melhorou. Então, realmente, eu acho que esse... Esse tratamento vale a pena. Mesmo correndo risco dos contras. Na verdade, quais são esses contras? Eu assisti alguns vídeos de algumas meninas no Brasil que tomaram Rokutan. Eu nunca... Eu não ouvi nenhuma delas falando das coisas que a minha médica me falou. Eu não sei se no Brasil... É... O remédio é mais fraco que aqui. Ou se realmente... Ele não... Elas não falaram porque elas não quiseram. Ou se não... O Brasil não trata com esse... Né? Esse... Esse... Side effect. Esse efeito colateral do remédio. Enfim. Mas, enfim. Resumindo. Eu fui na médica quarta-feira passada. Aí eu já assinei os papéis. Que você tem que assinar um termo que ela fala com relação à gravidez. Que você não pode ficar grávida de jeito nenhum. De jeito nenhum você pode ficar grávida. Porque se você fica grávida, o bebê não desenvolve. Nasce com milhões de defeitos. Então, não pode ficar grávida durante o tratamento. O meu tratamento vai ser de cinco meses. Ela falou que pode ser mais. Se ao final do quinto mês eu não tiver tido um resultado que me agrade, pode ser que dure mais. Ou então, se eu atingir os resultados antes, pode ser menos. Enfim. Então, a princípio, são cinco meses. E como que funciona? No dia... Na quarta-feira passada eu fui no médico. Na quinta eu tive que fazer um exame de sangue de gravidez. Só de gravidez. Eu fiz um exame de sangue de gravidez. E eu vou fazer outro no dia 3 de junho. Que tem que ser exatamente 31 dias... Você tem que fazer dois exames de gravidez. O segundo tem que ser exatamente 31 dias depois do primeiro. Os dois tem que dar negativo. Depois que o segundo der negativo, aí você pode começar a tomar o rocutan. Mas vamos por partes. Eu fiz o exame de sangue. E nesse tempo, que eu não tô tomando nada, né? Não tô tomando rocutan ainda. Ela me passou... Esse remédio, ela me deu esse remédio. Ela me deu vários vídeos. É a mostra grátis. Eu não precisei pagar. É um antibiótico. É só mesmo pra dar uma desinflamada nas espinhas que estão inflamadas. Pra meio que começar o tratamento. E ela também deu uma pomadinha. Que é essa daqui. Essa daqui é só a mostra grátis só também. Ela deu várias. Que é pra eu passar durante esse mês. É uma pomadinha. Ela é meio oleosa. Tipo um olhinho assim. Nem dá pra ver, olha. Ela é só um olhinho mesmo. E eu tenho que passar todos os dias pra dormir. Ela falou que não é pra eu passar durante o dia. Porque... É... Deixar a pele vermelha. Ele pode coçar um pouco. Não tenho notado isso. Não fica tão vermelha. E não coça. Mas, pelo sim, pelo não. Tô usando só a noite pra dormir. E... Ela também me deu esse manual. Que todo mundo tem que ler esse manual. Pra ser sincera, eu ainda não li inteiro. Eu li algumas partes só. Mas, basicamente, o que que é? Isso aqui te ensina a tomar o remédio. Ele, né... Nessa... Tem um checklist aqui que você faz. Que aqui te ensina como você toma o remédio. É antes do tratamento. Durante o tratamento. Depois do tratamento. E o que que fala exatamente? O principal é a gravidez. Todos os meses eu tenho que fazer um exame de gravidez. Quando eu terminar de tomar o remédio. Tem uma janela de sete dias. Então, o meu remédio acabou hoje. Amanhã, eu faço um exame de sangue. Pra tirar... Pra poder saber se eu tô grávida. Um exame de gravidez. E também de colesterol, açúcar e taxa do fígado. Porque esse remédio, ele pode te aumentar a taxa de açúcar no sangue. Ele pode aumentar seu colesterol. E ele pode aumentar sua taxa no fígado. Então, é um exame pra saber se tá tudo normal. Se o remédio não tá te causando maiores problemas. E você só pode pegar o seu remédio sete dias. No sétimo dia. Então, conta os seis dias depois. Por exemplo, eu faço o exame de sangue hoje. Aí, amanhã é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia. Amanhã é o segundo. Então, conta sete dias. Aí, eu posso ir lá e pegar o remédio pro próximo mês. Se eu não pegar na data certa. Eu tenho que esperar 19 dias. E depois tirar a sangue de novo. Fazer o exame de novo. Eu vou esperar a janela de sete dias. Assim, é tudo muito certinho. São dias certos. Dias certos pra você fazer o exame de sangue. Dias certos pra você pegar o remédio. Dias certos pra você começar a tomar. Dias certos pra você parar. Então, é tudo muito certinho. E isso é muito importante. Não só pra... Pro tratamento mesmo dá certo. Mas também por causa dos efeitos colaterais. Que são milhares. Ele pode... Ele atinge a sua saúde mental. Né? Eles dizem que ele atinge a sua saúde mental. Que você pode ficar meio psicótico. Tipo, ver coisas que não existem. Que você pode ficar mais agressivo. Você pode ter vontade de se matar. Ficar com... Um instinto suicida. Que algum... Aí a médica me falou que isso foi por causa de uma pessoa que se matou há dois anos atrás. Um adolescente. Ele tomava esse remédio. Nunca foi comprovado realmente que foi o remédio. Mas dizem que foi o remédio. E eles deram uma... Eles processaram a empresa. Né? A empresa do remédio. Pra... Porque o filho dele se matou e foi por causa do remédio. Enfim. Então, inclusive esse termo... Eu assinei dois termos. Lá no consultório. No dia que eu fui. Um é que ela me avisou da gravidez. E o outro é que ela me avisou que eu posso ter vontade de me matar. Ou entrar em depressão. Ele... Enfim. Tem vários sintomas. Eu não acredito que isso sejam sintomas comuns. Porque eu assisti vídeos de milhões de pessoas e ninguém falou nada disso. Essa minha amiga que tomou aqui falou que também não teve nada. Que o máximo que ela teve realmente foram alguns dias que ela ficou meio desanimada. Mas eu acho que isso também é um pouco psicológico. Porque você lê... Imagina. Você lê um livro falando... Um livro só de efeito colateral do remédio. Aí, lógico. Você vai sentir alguma coisa ali. Eu sou assim. Se falar pra mim que eu vou sentir, eu vou sentir. Mas a médica falou que eu não vou sentir. Então, eu não vou sentir. Mas, enfim. E aí, você tem que fazer esse exame de sangue todo mês. Tem que ir no médico todo mês. Pra poder ver como é que tá a sua pele. Pra ver se tá melhorando. Pra ver se você vai precisar no próximo mês. Se você vai precisar mais depois. Enfim. E também pra poder saber se tá tudo bem com o seu sangue. Tal, tal, tal. Se a taxa de açúcar tá ok. Se a sua taxa de colesterol tá ok. Se você não tá grávida. E aí, outra coisa. Eu tenho que entrar todo mês. Eu tenho que entrar na internet. Eles dão um cartãozinho pra gente. Tá até aqui nesse negócio. Tem um cartãozinho. Esse cartãozinho aqui. Que nele tem um número. Que é o meu ID. É o meu ID tipo forever. Mesmo que eu não queira fazer o tratamento agora. Se eu quiser fazer 30 anos. Eu tenho... É o mesmo número. Eu não posso... Eles não podem gerar outro número de Rokutan pra mim. Então, é esse o número. Sempre vai ser esse o número. Ela falou... Deixa isso bem claro. Porque se eu não for fazer agora. Eu tenho que guardar isso aqui. Muito bem guardado. Porque uma próxima vez. Quando eu for fazer. É esse mesmo número. Mas... Eu pretendo fazer. Se o meu próximo exame de sangue. Dê tudo ok. Eu vou fazer com certeza. Eu fico sim um pouco assustada. Com esse... Esse... Efeito colateral de... Né? De saúde mental. Tipo... Fico com medo. Porque... Imagina. Ficar psicótica. Ficar vendo coisa onde eu não tenho. Eu tenho dois filhos pra criar. Eu não posso ficar psicótica. Eu não posso me matar. Né? Eu não posso fazer nada disso. Então... Eu tenho... Eu fico assim. Meio assim com isso. Mas aí eu penso nos... Prós, né? Que é a sua pele sem espinhas nenhuma. Porque ele seca as glândulas de óleo da sua pele. Então você não tem mais espinhas, cravos. E ele ainda ajuda na cicatrização das que você já teve. Inclusive fechando poros muito abertos. Não fecha tudo, claro. Ela falou que não tira cicatrizes muito velhas. Mas as cicatrizes mais recentes ele tira. E também essas bolas nas minhas costas. Então ela vai tirar e depois não vai voltar mais. Então por tudo isso. Porque ela falou que a partir dos 30 anos. Ela falou assim que mulheres que fazem antes dos 30 anos. Tem uma grande chance de haver reincidência. Mas que mulheres que fazem depois dos 30 anos. É muito raro. Ela falou que as mulheres que fazem depois dos 30 anos. É uma vez só que faz esse tratamento. Não tem necessidade de fazer de novo depois. Porque as espinhas não voltam mais. Então como eu já tenho 30 anos. Eu estou muito confiante de que eu não vou mais precisar fazer esse tratamento. E nem nenhum outro. Porque eu não vou mais ter problemas com o acne. E nem com nada disso. Eles dão um prazo de 5 anos. Que pode voltar a espinha. E aí você tem que fazer o tratamento de novo. Mas eu acho que isso é em casos mais severos. Em casos de pessoas que tem muitas espinhas císticas mesmo. No rosto todo. Eu acho que eu já tive essa fase. Já passou. Eu acho que agora realmente é só isso. Outro efeito colateral que ela falou. Que está escrito nesse livro aqui também. Esse sim. Todas as meninas que eu assisti o vídeo falaram. É que você sente assim. Seu corpo seco, né? Tipo, sua boca muito seca. Os lábios, né? Muito secos. Racha. Tem que passar sempre. Está sempre passando lip balm. Está sempre passando alguma pomadinha cicatrizante. Se cortar. Que o cabelo, se for muito oleoso na raiz, seca bastante. Quer dizer, seca de qualquer jeito, né? Mesmo meu cabelo, por ser muito oleoso, eu vou achar até bom se secar mesmo. E que você sente assim. Sua pele mesmo. Seu corpo, né? Seca tudo. Tipo, bem seco. E você sente bastante sede e tal. Então, esse é o sintoma mais comum, assim, que eu vejo as meninas falando. Outra coisa que fala aqui também é da visão, audição. Que pode, à noite, tirar um pouco a sua sensibilidade de vista. Então, eles te aconselham a não dirigir à noite. Porque você pode estar com a sua visão debilitada. E que isso pode ou não ser permanente. Pode ser que quando você para de tomar remédio, a sua visão volte ao normal. Pode ser que não. Pode ser que não volte nunca mais. Também não acredito que seja exatamente dessa forma. Acho que eles exageram um pouco para que você possa esperar o pior. Para que depois você possa ficar, tipo, abismado. Como o remédio não faz mal nenhum. Eu espero que seja isso. Eu estou na esperança que seja isso. Mas, enfim. Esse daqui também, eu li a bula. É uma bula gigantesca que vem nele. Eu li e falava que tinha... Tem um lado da bula, assim, é só efeito colateral. Que dava dor de estômago, dor de cabeça. Que podia dar sangramento no es... Não, no esôfago. Não, que dá sangramento no esôfago. Esse aqui é o outro. Sei lá. Eu estou até confusa agora nos... Nos efeitos colaterais. Mas falava que dava um monte de coisa. Eu, graças a Deus, não senti nada. Também não mudou nada da minha pele. Mas não senti nenhum efeito colateral. Está ok. Bom, gente. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo, então. Dessa... Dessa série que eu vou começar a fazer agora. Falando sobre o tratamento com o Rokutan. Eu tenho médico de novo no dia 5 de junho. Se eu não me engano. 5 não. 6 de junho. Eu vou fazer o exame de 100. Dia 3. No dia 6 eu tenho médico. Eu vou no médico para poder ver se eu já posso pegar esse remédio. Eu, particularmente, a gente vai sair de férias em junho. Final de junho. Então, particularmente, eu pretendo começar a tomar só em julho. Porque eu não sei como o meu corpo vai reagir com esse remédio. É uma coisa nova. E eu não quero viajar tomando remédio. Então, eu vou ver com ela, ver com a médica se eu posso começar só em julho a tomar mesmo o remédio. Mas assim que tiver a minha próxima consulta com os exames de sangue e tal, eu já volto para gravar o próximo vídeo e dar mais informações para vocês. Tá bom? Então, tá, gente. Fica com Deus. Beijinho. Tchau, tchau.